Para compensar a falta de capítulo de One Piece, na semana passada nós tivemos essa semana dois capítulos de Fairy Tail. Se você não leu na descrição, tem o link da minha parceira Fairy News, não perca tempo, corre lá e leia. É só você clicar no link que está na descrição, assim como o link das minhas parceiras da loja Busca Nimes, que a loja você encontra camisetas como esta que eu estou usando do Portugas de Ace. E tem várias outras também, sempre com camisetas novas, entra lá e usa o cupom de desconto ACE para você ganhar desconto na sua compra. Eu ainda não entendi porque Raios Honor estava se curvando para o além, mas beleza, dane-se. Ele tentando torturar a Lúcia e foi engraçado a Virgo, se viu aquilo, deve estar se contorcendo de inveja, né? Mas eu fiquei curioso com o braço do Naxx, já tem algum tempo, desde que ele voltou do Time Skip, que eu estou reparando, o braço dele enfaixado. E nesse capítulo deu meio que um certo destaque para esse braço dele. E eu fiquei um curioso, tipo, será que tem algum poder oculto? Bem, eu já esperava que o Grey, tudo isso fosse teatrinho dele, né? Esse sasukismo dele fosse teatro. Só que eu não esperava que fosse com a Erza que eles estivessem trabalhando em conjunto. Eu jamais ia imaginar o Grey e a Erza trabalhando numa missão secreta, ainda mais que eles têm smartphone agora, né? Ah, mandar um WhatsApp pro Grey, mandar um WhatsApp lá na lágrima. E mais uma vez, quando o Natsu fala o nome da Juvia, o Grey fica quieto, do tipo... Então, né? Eu até que... Aí a Erza tira da reta e fala, não, fui eu que falei pra ele não contar pra ela, então a culpa é minha, foi pelo bem dela. Quanto menos pessoas souberem disso, melhor. E sabe, a Avatar tá sendo idiota. Hum, vamos exterminar cidades para atrair os Zeref Senpai. Aí, cara, era só você mandar um WhatsApp pra ele, ó, Zeref Senpai, cola aqui com nós aqui, chega aí. Mas não, blá blá blá, porque Zeref aparece em cidades onde tem muita morte. Não, meu querido, o que acontece é o contrário, não é o Zeref que aparece em cidades que tem morte. As mortes acontecem onde o Zeref aparece. Idiota! E sabe, eu achei engraçado, porque quando a Juvia se joga pra cima do Grey, do tipo, olha, Grey me possua. Ele não fala nada, mas a Lúcia dá um tapinha nele vestida de empregada, o Grey já peça bobíssimo. Hum, se bem que ele tem uma empregada batendo em mim, hum, danadinho. E sabe, teve uma parte que ele tava conversando com a Lúcia, a parte que ele fica de perfil, que ele pareceu muito com o Zeref. Não sei se é o traço, sei lá, mas eu achei muito parecido com o Zeref. E, meus amigos, que foda foi aquela cena em que todos dizem, eu estou empolgado. Sério, mano, arrepiou pra caralho. Eu ri muito neste capítulo, na hora que o exército tá indo tentar invadir a cidade, e de repente, os quatro chegam e batem em todo mundo, né? Aí a mulherinha fica lá abrindo, hum, o que vocês quatro pensam que pode fazer com a gente? Vocês são só quatro, nós somos um monte. De repente, chega um malucão do Kinder Ovo lá, estão nos atacando por trás também! E o Jerôme já, hum, então quer dizer que o conselho finalmente entrou em ação. E o maluquinho, então, né? É uma pessoa só. E a Erza chega. Porque dizer que a Erza chega mitando é meio que pleonasmo, porque só de respirar, a Erza já mita. E a parte da conversa do Natsu e do Greyfrey simplesmente foda. Ah, espero que você tenha treinado, viu Grey? Quer provar mais tarde, Natsu? Sério, mano? Os dois já eram foda lado a lado antes, imagina agora. Um com poderes fodas e o outro com poderes ultra fodas. Nossa Senhora! Nos vídeos atrás eu comentei a minha expectativa de batalha do Fairytale contra a Avatar. Quem lutaria contra quem? A gente viu que deu bosta, tá tudo errado. Então eu vou reformular a minha expectativa de batalha. O Natsu, eu continuo achando que ele ainda vai lutar com o padre ou com o mestre Priest. E esse mestre Priest, quem ele é? Eu andei olhando algumas imagens, tamanho dele, ele é grande e tudo mais. E eu andei analisando. E eu acho que ele é o Lapointe. O Lapointe apareceu no arco semi-filler chave para o céu estrelado. Eu não sei muito bem a história, eu pulei esse arco. Mas olhando os dois, eles se parecem. A única diferença é que o Lapointe tem o cabelo tigelinha curtinho. E o mestre Priest tem o cabelo maior aqui. Então se você analisar, o cabelo cresce. Sim, só pelo cabelo que eu tô achando? Não, não é só pelo cabelo. É pelo fato de que o Lapointe era um cardeal de alguma coisa. Sei lá, depois eu assisto esse arco e entendo. E o mestre, ele parece meio padre. Sei lá, enfim, não sei. Mas eu acho que é ele, ponto. Acabou, se tiver errado, foda-se. Quem que vocês acham que é, comenta aí embaixo aí. Eu erro pra caramba, Mary. Danada. Errar é faz parte. Uma hora a gente acerta. O Grey vai lutar contra o Jerome. Não vejo outra luta do Jerome que não seja o Grey. Acho que os dois vai ficar legal. A Erasa contra a Brie, Brie, a Brie, é. Sei lá como se fala no mercado de graça. A Lucy contra a Mary, principalmente pelo fato do que a Mary fez com a Lucy lá, né? Na hora que ela tava conversando com o Grey. O D6, Avatar The Six ou D6, sei lá. Que parece um robôzão. Eu acho que ele vai lutar contra o Gadiel. Que vai ser esmagado pelo Gadiel. O Lili e o Happy talvez lutem contra o Abel. E o Noro, se voltar, pode ser que venha a enfrentar a Levi. Enfim, eu estou ansioso. Estou feliz pelo Grey não ter ficado com o sassoquismo da vida. Por ser só um teatrinho. E eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu joinha. Se você é novo no canal, se inscreva. Conheça as minhas redes sociais. E na descrição tem o link do meu Patreon. Que é a plataforma onde você ajuda o canal a evoluir. E ganha recompensas por isso. Até o próximo vídeo, meus queridos. Obrigado e tchau.